Se a gente for pensar de uma maneira simplificada, assim, quais são os principais instrumentos musicais, o que se utiliza na bossa nova? Lembra da aula do baião? Resumindo aqui nos três principais instrumentos do baião, né, a sanfona, a bumba, o triângulo e da bossa nova. Quais são os principais instrumentos aí da bossa nova? A bossa nova, a gente pode, tem vários instrumentos, né, se você pegar os arranjos do Tom, na música do Tom Jobim, os CDs que ele gravou, tem flauta, e tem piano, e tem violão, e tem baixo, e tem bateria, e tem várias coisas também que acontecem ali, realmente, dá pra tocar com tudo. Mas um símbolo marcante da bossa nova é isso aqui, ó, o banquinho e o violão, né, porque nas apresentações, por exemplo, do João Gilberto, uma pessoa que criou o formato da bossa nova, voz e violão, o jeito de tocar, o jeito de cantar, então a bossa nova, ela simplificou muito as coisas, trouxe um violão, muitos movimentos harmônicos, e uma voz também encaixada dentro daquele movimento bem elaborado, que muitos violonistas que tocam bossa nova fazem, o João Gilberto, por exemplo, né, e isso constitui uma característica da bossa nova bem forte, e que traz uma importância pra bossa nova também, porque ela inaugurando esse jeito de fazer música no Brasil, influenciou demais gerações posteriores, que formaram aquilo que se chama de MPB, né, a MPB é uma grande salada, na verdade, não existe uma coisa só da MPB, dentro da MPB existe muitas influências, né, mas sem dúvida, a bossa nova é um dos elementos marcantes e mais fortes dessa MPB, que a gente pode considerar, considerar, e muito disso vem influência do banquinho e do violão.